Os hemonúcleos de todo o estado irão atender nesta quarta-feira. Estarão fechados apenas amanhã, quinta-feira, e retornam com atendimento normal na sexta-feira. O pedido é para que a população faça sua doação para ajudar a manter os estoques. Estendendo o convite a todo mundo que já é doador ou quem ainda nunca doou sangue, mas que nesse momento possa vir nos ajudar para nós estarmos abastecidos e não termos o impacto do feriado nos nossos estoques. Todo tipo sanguíneo é bem-vindo? Isso, nesse momento todo tipo sanguíneo é muito bem-vindo, porque a demanda não para, cirurgias ou até pessoas que fazem tratamento, uso contínuo não parou. E nos feriados nós já sentimos que tem essa maior procura. Os hospitais também já se preparam, porque possivelmente há um aumento de acidentes. Então tudo isso a gente precisa estar preparados para atender toda a demanda. O Hemonúcleo de Pato Branco atende das 8 às 11 e meia da manhã, da 1 hora da tarde até às 4 e meia. O telefone para mais informações ou para agendamento das doações é o 3225 1014. Silvia fala sobre alguns pré-requisitos para doação. O primeiro critério que nós sempre reforçamos é em questão da idade. A partir dos 16 anos já é possível doar sangue, estando em boas condições de saúde e acompanhado de um dos pais, até os 69 anos. Então nós temos uma ampla faixa etária, então pessoas nessa idade que estão em boas condições de saúde, estão se sentindo bem, podem ir até a nossa unidade aqui em Pato Branco. Lembrando que nesse momento é muito importante a gente falar não só do coronavírus, né? Quem está com sintomas gripais não pode doar sangue. É necessário aguardar pelo menos 15 dias. E também quem está com dengue. Nós estamos já num período aí, né? Que estamos ouvindo falar bastante sobre dengue. Então se você está com dengue ou com suspeita de dengue, é necessário aguardar. Se você teve o diagnóstico, aguarda 30 dias e depois volta a fazer as suas doações de sangue. Então se você teve o diagnóstico, aguarda 30 dias e depois volta a fazer as suas doações de sangue.